Olá pessoal, bem-vindo em aula 4 do curso de Programação Orientada a Objetos com Exemplos em Java. Nessa aula nós vamos estudar aqui, nessa aula nós vamos aprender como usar os métodos do tipo Static. Lembrando que essa aula aqui ela faz parte de uma série de aulas do curso, nós já estamos na aula 4. É importante que você assista as aulas anteriores para que você possa tirar o máximo proveito do curso. Então vamos lá, vamos carregar o NetBeans, aqui nós temos a aula 3, foi a última aula que nós criamos, vamos criar agora a aula 4. Java, aplicação Java, próximo. Está criado aqui o nosso programa, não tem muito segredo, nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Esse é o programa default aí que o NetBeans cria. Eu vou apagar umas coisas que não tem necessidade. E eu vou aproveitar aqui a classe pessoa que nós criamos na aula passada. Basta você pegar a classe pessoa, ctrl-c, ctrl-v, anda refatorar. Quando você refatora ele atualiza o nome do pacote aqui, né? Na aula 3, se você observar o pacote aqui é curso JavaO aula 3. Na aula 4 já não é mais aula 3, é aula 4. Então quando você manda refatorar ele faz essas correções automaticamente para a gente. A gente não precisa fazer manual. Bom, depois que eu copiei a classe pessoa, eu vou também aproveitar aqui a codificação que nós tínhamos para a classe main da aula anterior. Então, vamos copiar esse trecho de código. Aqui para dentro. Pronto. Então vamos entender aqui o que são os métodos estáticos. Quando nós criamos o nosso programa Java, né? O compilador aqui, o wizard do NetBeans, já cria a classe main para nós e ela é do tipo estático. Significa o seguinte, não é necessário uma instância da classe curso JavaO aula 04 para que esse método seja executado. Em especial o método main, ele tem uma função especial para o compilador. Significa o seguinte, que quando você executar o programa, se existir o método main, ele vai ser o primeiro a ser executado. Ele é a thread principal. Você pode observar aqui, olha. Aqui na classe pessoa, se você notar no seu projeto aí, talvez seja melhor para você visualizar, não tem esse símbolozinho aqui, verdinho, tipo o play aí dos players de vídeo, né? Dos antigos videocassetes. Então, quando você encontrar esse símbolo, significa que essa classe tem o método main e ela é uma classe executável. Mas vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que são os métodos estáticos, né? A gente pode dizer, assim, de regra geral, a gente pode ter a seguinte ideia, que dentro dos métodos estáticos, somente é possível acessar outros métodos e variáveis que também sejam do tipo estática. Isso aí é porque a gente pode definir qualquer tipo de variável estática ou não. Porém, para que elas possam ser executadas dentro de métodos estáticos, né? Todos devem ser do tipo estático, certo? Vamos criar aqui um método estático para imprimir o resultado que essas três linhas estão fazendo, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um jeito bem legal de fazer isso aqui. Vamos criar um método aqui, mostrar dados. Eu vou passar o objeto como parâmetro. Então, veja bem. Eu preciso criar um método chamado mostrar dados e dentro desse método eu vou colocar essa codificação aqui, essas três linhas. E eu vou passar aqui um objeto, que é o objeto que nós criamos aqui, o mado. O objeto mado, que é do tipo pessoa. Então, no NetBeans, você pode fazer da seguinte forma. Você clica nessa lampadazinha, manda criar o método. O método foi criado. Observe que ele já é do tipo estática. Ok? Agora eu vou pegar esse código que está aqui e eu vou colocar ele aqui dentro. Pronto. Vamos dar uma arrumadinha só. Ok. Beleza. Então, o que aconteceu? Eu agora tenho um objeto do tipo pessoa. Agora eu tenho um objeto do tipo pessoa. Depois que eu populei o objeto com os dados que eu quero para as propriedades sete nomes, sete cidade natal e sete nacionalidade, eu executo o método mostrar dados, passo esse objeto como parâmetro e aqui eu tenho um método estático que espera um objeto do tipo pessoa. Na assinatura dele aqui, ele está esperando um objeto do tipo pessoa. Bom, se eu executar esse exemplo da aula 4, vocês vão ver que ele vai ter o mesmo comportamento da aula 3. Ou seja, vai mostrar os resultados aqui. Vou pegar aqui a aula 3. A aula 3. Vou mandar executar a aula 3. É a mesma coisa. A diferença é que agora eu estou usando um método. Qual a vantagem de você usar métodos estáticos, nesse caso aqui, mas métodos de uma forma geral. Vamos supor que você precisa criar um outro objeto. Pessoa, outro, outra pessoa, igual a new pessoa. Certo? Então eu vou popular aqui outra pessoa, ponto set nome, set nome, set nome, José, outra pessoa, ponto sete, cidade natal, Rio de Janeiro, outra pessoa, ponto set nacionalidade, brasileira. Pronto, eu tenho dois objetos agora. Se eu quiser mostrar os dados, de cada objeto, basta eu chamar o método que faz isso. E aqui eu passo outra pessoa. Pronto, na hora que eu rodar esse programa, ele vai executar, e vai mostrar aqui, olha, o nome do objeto, Marco Oliveira, e aqui o segundo objeto, José, cidade natal, Rio de Janeiro, brasileira. Certo? Então essa aqui é a grande vantagem de você usar método. Isso aqui a gente chama de reutilização de código. Seu código fica mais limpo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, esse projeto aqui, ele está aí, vamos acertar ele aqui, ele está com 30, 36 linhas. Se eu fosse executar a mesma coisa, na aula 3, sem usar método, ele iria ficar um pouco maior, porque eu iria ter que repetir essas linhas aqui, no meu código. Certo? Bom, eu espero que você tenha entendido aí, o uso dos métodos, a vantagem de métodos estáticos, o que não, veja bem, não foi necessário criar uma instância para usar esse método, basta chamar o método. Se esse método aqui não for estático, olha o que vai acontecer. Tá certo? Ele já reclamou aqui, ele já, já chiou, ele falou que não, o método não estático não pode ser utilizado nesse contexto. Então, a gente precisa definir esse método como estático. Tá certo, pessoal? É isso aí, essa aula fica por aqui, até a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos ver outras formas de criar métodos que não são estáticos, métodos tipados, que vão devolver alguma coisa, devolver uma lista, devolver o resultado de um cálculo, e que vai permitir você aprofundar o seu conhecimento nesse, nesse tema, nesse assunto. Então, pessoal, essa foi a quarta aula do curso Java, curso de programação orientada a objetos, com exemplos em Java. Se você curtiu essa aula, por favor, assine o canal, você vai contribuir para o crescimento do canal, e é, para mim, a maior motivação para continuar gravando aulas aí, de interesse de todo mundo. Pessoal lá de Cabo Verde, que tem participado do curso, muito obrigado. Pessoal da Angola, que também tem participado aí do curso, muito obrigado. Deixe seus comentários, que vai ser um prazer. Se você também tiver alguma sugestão, se você quiser algum tema específico aí para o curso, é só deixar o seu comentário, que eu vou analisar a possibilidade de gravar uma aula específica para você. Fica tranquilo, que isso não é problema nenhum para mim, muito pelo contrário, é um grande prazer. Muito obrigado, e até breve. Obrigado. Obrigado.